Nossa, já tá chegando o horário do almoço e eu não tenho nada pra comer. Eu não tenho nenhum real pra comprar uma marmita. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu tô com tanta fome. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Carol, deixa eu te falar o seguinte. Eu vou ter que sair agora pra resolver o negócio da empresa e eu vou demorar um pouco lá. Então, como já tá chegando a hora do almoço, aí você termina de fazer essa faixa na cozinha, aí você pode almoçar, tá bom? Tá bom então, patrão. Eu vou só terminar aqui e aí eu já vou almoçar, tá bom? Então tá bom, eu já vou indo, tá? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar a tarde toda sem comer, sem almoçar, meu Deus do céu. Ai, Senhor, me dá força. É, chegou o horário do almoço, né? E eu não tenho comida. Mas eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Eu vou ficar aqui esperando o tempo passar, enquanto o patrão não chega. Oxe, o que a Carol tá fazendo ali? Já deu o horário do almoço e ela não foi almoçar ainda. Eu já vi o que tá acontecendo. Carol? Oi, patrão. O que você tá fazendo aí? Você não foi almoçar? Não, patrão. É que eu tô sem fome. Sem fome, Carol? Como assim? Você não tomou café e ainda tá sem fome? Ah, é que eu não tô muito afim de comer, não. Eu não tô entendendo, Carol. Você trabalhou a manhã todinha, não tomou café e ainda não foi almoçar e ainda disse que tá sem fome? É, eu vou ficar aqui um pouquinho. Você não quer que eu compre a marmita pra você, não? Ou qualquer outra coisa? Ah, patrão. É que eu não tenho nenhum real, sabe? Pra me comprar uma marmita ou qualquer outra coisa pra mim. Você deveria ter me falado, porque na hora que eu fui almoçar, eu poderia ter te chamado pra almoçar comigo ou até mesmo trazido a marmita pra você. Não, patrão. Não precisa se preocupar, não. Mas eu agradeço a preocupação mesmo assim, tá? Mas é claro que eu me preocupo com você, Carol. Não só com você, mas com todos os funcionários. Eu jamais vou aceitar que o funcionário meu trabalha com fome sem comer nada, né? Se você tivesse me falado antes, eu teria trazido a marmita pra você. Mas se você quiser, eu vou lá comprar a marmita pra você. Ou pensando bem, o que você acha de almoçar comigo? Com todo respeito, né? Ah, patrão. É que eu fiquei com vergonha, sabe? Porque eu sei que o senhor é um homem muito ocupado e tem tantos problemas lá na empresa pro senhor resolver. E aí ter que resolver o meu? Não. Por isso que eu não lhe contei nada, sabe? E eu não tenho marmita hoje, eu não trouxe. Porque o único dinheiro que eu tinha, eu dei pra minha mãe comprar leite pras minhas filhas. E foi por isso que eu cheguei atrasada hoje. Porque eu não tinha mais dinheiro pra pagar o ônibus. Aí eu tive que vir a pé. Poxa, Carol. Você deveria ter me falado. Eu não sabia que tava acontecendo isso. Se você tivesse me falado, eu teria comprado a marmita pra você. Ou até mesmo te dado um dinheiro. Porque eu sempre zelo pro bem-estar dos meus funcionários. Ah, patrão. Obrigada, mas não precisa se preocupar não, tá? Eu sei que o senhor já é um homem muito ocupado e eu lhe trazer mais problemas. Não. Deixa que eu resolva minhas coisas, tá? E o dia já tá passando e eu tenho que terminar de fazer as coisas lá na sua casa. Olha, Carol. Eu vou te dar um dinheiro. Não é muita coisa, não. E não é teu salário, nada, não. É só pra te ajudar mesmo, tá? Espero que te ajude. Nossa, patrão. Aqui tem muito dinheiro, sim. Muito obrigada, patrão. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe o senhor. Olha, Carol. Você pega esse dinheiro. É só uma ajuda. E eu espero que você compre as coisas da sua filha e as coisas que faltam lá. E se você precisar de alguma coisa, você pode falar comigo, tá bom? Nossa, patrão. Muito obrigado mesmo. E que Deus abençoe a sua vida e lhe dê muito mais, muito mais mesmo. O senhor não sabe o quanto isso é que vai me ajudar. O senhor foi um anjo na minha vida. Sim, tá bom. O senhor foi um anjo na minha vida. Trins de abençoe doi. Sono um anjo na minha vida. Trins de abençoe doi. Deixa eu alcançar.